Brasil Rio de Janeiro a cidade popularmente conhecida como o purgatório da beleza do caos torna-se mais uma vez cenário de uma série de assassinatos e apenas uma mente conturbada fria e suja o suficiente poderia ajudar a entender e procurar pelo criminoso o audiodrama a seguir não é aconselhável para menores de 16 anos contém violência linguagem vulgar uso de drogas bebidas e podem causar gatilhos emocionais delegacia de homicídios da travessa mojica rio de janeiro duas horas e 58 minutos da manhã me chamo carlos azevedo em quem posso ajudá-lo senhor renato oficial oficial acho que nunca fui chamado disso mas enfim o que houve com você e seus amigos estávamos em um bar comemorando a vitória do mengão daí tinha um bêbado lá reclamando de uma música que colocamos na jukebox e tal então fui conversar com ele levei um empurrão e caí no chão é o cara começou a chutar ele feito louco ou cidadão um de cada vez por favor prosseguindo eu consegui segurá-lo pela perna e joguei ele no chão o maurício chegou para ajudar ajudar você já não havia um derrubado sim mas ele mesmo no chão parecia um lutador de jiu-jitsu sabe entendo dois contra um ok continua daí o maurício tentou puxar o cara mas levou uma cabeçada no nariz como você pode ver aí eita ferro que noite agitada em só que tá cheio parece dia de são cosme e damião é hoje não né nunca vi esse departamento tão cheio quando é que isso aqui não tá cheio cara durou muito desde a sua época de detetive olha foi aquele filho da puta ali que bateu na gente não seria aquele cara de cabelo grande barba sim esse arrombado estão prendendo ele de novo qual é que foi vem até aqui para conhecer essa última história desses rapazes aqui e aí dá uma olhada aí neles reconhece esses rapazes sim porra eu arrebentei a cara desses imbecis ontem à noite eles estão prestando queixa sim tão querendo te fuder escuta aqui seu merdinha entra aí no google 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 aí que nem vocês falam procura o meu nome gino caruso procurei procurei peraí você não vai prender ele grande escuta o que eu te falo esquece essa porra a menos que seu pai seja promotor juiz presidente governador ou rei da escócia tu tá perdendo o teu e o meu tempo rapaz você quer mesmo ficar aqui lógico você me agrediu ele tá dizendo que eu agredi ele azevedo ele quer prestar queixa bom eu vou lá no bar vou pegar as fitas de segurança o bonitão aí e os amigos dele estavam tentando é estuprar uma menina eu tô errado mentira a erva assim eu tô mentindo você quer ver a fita ou quer que eu chame a menina aqui olha cara olha você seu bosta volta para casa cuidar desse super cílio que tá aberto e de graças a alguma figura folclórica que você curta porque eu tô de bom humor você poderia estar preso agora mas se a menina aparecer aqui prestando queixa vou atrás de você pessoalmente entendeu capixe não há nada de errado no meu super cílio viu super cílio aberto precisa de ponto caruso bom eu vou nessa o chefe tá chamando cuida desse bosta aí deixa ele passar umas horas aí com a galera dele no xadrez de repente ele acha o adbise da vida dele na cela quem sabe né valeu pode deixar geno bora moleque tem uma sala especial para você te aguardando você vai adorar a companhia rei eu eu por favor não quero prestar queixo e aí pede uma pizza gigante metade peperoni e metade calabresa mas pede uma cara caprichar mesmo na calabresa diz que é pro gino caruso metade calabresa tu não era o cara do peperoni é eu prefiro peperoni mas assim é pro martins o cara tava de folga não come horas tá enchendo a porra da minha paciência com isso pode pedir umas duas pizzas aí tão dando duro pra caralho vocês a cidade tá um lixo esses dias só não extrapola demais sou amigo do dono ele me deve os favores mas não dá pra abusar poder pedir umas quatro cinco pizza mas pede duas pede duas beleza a galera vai se amarrar mas não sei o motivo mas eu fico feliz por você tá aqui de novo chefe que chefe o que carlos eu não sou chefe nem do meu cachorro cara que amigo porra valeu geno até a próxima sala de evidências do departamento de polícia uma hora depois porra gino vai eu mesmo pela pizza foi a parada mais altruísta que você já fez né puta que pariu gastoso pra caralho pra se fugir martins não me faça ele arrepender de ter pedido essa porra dessa pizza eu vou acabar jogando ela pros detidos lá em porra come essa porra foi mal aí porra porra 3 mortes mas não parece ser o mesmo cara mas pelas datas e locais nós já temos pelo menos uma noção de onde ele opera mas tem uma coisa aqui que tá me intrigando o que? o que que você tá vendo? as vítimas não tem absolutamente nada em comum o adriano ele escolhe as vítimas que eram para ele os pares da sociedade né ele vivia afirmando isso o assassino das mil faces ele matava os adolescentes pois ele era apaixonado por sexta-feira 13 halloween entre outras coisas às vezes ele queria ser uma espécie de novo Jason de novo Michael Myers esse tal de Bruno seque seu nome verdadeiro tentou na menina com facadas serviço desleixado mas parece proposital pois não encontramos nada na cena cabelo digitais passou batido pelo porteiro e circuito de segurança é ele provavelmente teve esse esforço mas deixou a fita ele quer ser pego ou passar uma mensagem é eu achava que essa delegacia tinha videocassete um videocassete aqui Dario que inocência até aqui é tão mal equipado você achou mesmo que eles teriam um videocassete quem espera que um assassino vá gravar uma fita de videocassete talvez nem um DVD esses caras iam usar o que? um micro SD pendrive essas coisas enfim eu tenho um videocassete na minha casa se puder levar a evidência pra lá a gente assiste e descobre mas já que estamos aqui eu vou roubar vou pegar uma dessas fotos aqui pra gente enviar pra Matilda cara eu não posso deixar essas coisas com você o chefe te chamou porque a fita é pra você mas como você tem álibi da morte da Abigail e das outras vítimas não sei se após assistirmos as fitas se você ficará no caso eu entendo Dario acredite sei que você é especialista nessas porras Gino mas você já tá todo atolado em merda cara tem certeza que você quer se envolver mais? desde moleque crimes violentos fazem parte da minha vida Dario desde a morte do meu irmão até a morte dos meus amigos e do meu pai eu preciso pegar esse cara se não for com um distintivo vai ser do meu jeito se não for com os recursos do departamento eu vou dar um jeito bem posso pedir o argento pra te colocar como consultor sério? consultor? cê sabe que eu não sou a melhor companhia né? é odeio admitir mas é um dos melhores policiais que nós temos obrigado Dario sem sentimentalismo Gino não é sua cara bora pra sua casa ver essa maldita fita beleza cara não temos tempo a perder você acabou de ouvir o meu diabo da guarda episódio 3 ápice um áudio drama original da Curió Cansado Studios roteiro e adaptação Marco Vanzi e Murilo Dourado edição e mitissagem Marco Vanzi elenco em ordem de aparição com as vozes de Humberto Fernandes narrador Michel Moreira policial Azevedo Vitor Moreira Renato Bernardo Afonso Maurício Marco Vanzi Gino Caruso e Murilo Dourado detetive Martínez muito obrigado por ter escutado nosso terceiro episódio desculpem a demora na postagem tivemos muitos problemas para concluir esse capítulo em breve voltaremos com o quarto episódio assinem o canal e nos sigam nas redes sociais para mais informações sobre o áudio drama não esqueçam de compartilhar com seus amigos que curtem o mistério em breve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto